A gente não precisa estar lutando e achando que a gente vai achar o Príncipe Encantado, que ele vai ter todas as qualidades incríveis que a gente quer, que a gente acha que deve achar numa pessoa só. E a minha relação com o meu marido sempre foi assim, é pautada na confiança e na liberdade. Você ama um amigo só? Ou você ama um irmão só? Não, a gente ama pessoas diferentes. Tem uma fala da Maria Homem, que ela é muito maravilhosa, que ela diz que essa nossa construção do casamento vem muito de um lugar de eleger uma pessoa para se tornar o melhor marido, o melhor pai, o melhor amigo, isso tudo em cima de uma pessoa só. E que é muito difícil, é muito difícil você jogar esse peso todo em uma pessoa, sendo que a gente poderia ter. Essa pessoa é tipo um pai perfeito, mas esse aqui é tipo um namorado perfeito, esse daqui é tipo um amigo perfeito. Quando a gente tira um pouco esse estigma de que a gente tem que achar um príncipe encantado, a gente tira esse peso. E a pessoa pode ser mais ela, né? Então eu acho que a vida fica mais leve nesse sentido.